Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos continuar nossa análise da série Tintitãs, Jovens Titãs, de 2003 a 2006, falando sobre o 11º episódio da primeira temporada, intitulado Car Trouble, Problema com o Carro. Este episódio é cheio de ação, humor e um foco especial em Ciborgue e seu amado Tecar. Vamos mergulhar nos detalhes desta divertida e emocionante aventura. O episódio começa com Ciborgue trabalhando em seu carro personalizado, o Tecar. Ele é extremamente orgulhoso de seu veículo, que é não apenas uma máquina poderosa, mas também um reflexo de suas habilidades mecânicas e uma extensão de sua própria identidade. Os outros Titãs admiram o carro, mas Ciborgue é especialmente protetor com ele. Logo após terminar as melhorias no Tecar, Ciborgue leva os Titãs para um passeio, mas eles são chamados para uma missão urgente. Um novo vilão chamado Overluad está causando destruição na cidade. Durante a batalha, Ciborgue é forçado a deixar o Tecar estacionado em um local público. Quando a luta termina e eles retornam, Ciborgue descobre que seu carro foi roubado. Devastado e furioso, Ciborgue embarca em uma missão solo para recuperar seu carro. Ele está determinado a encontrar o Tecar, mostrando um lado mais pessoal e vulnerável de sua personalidade. Os outros Titãs tentam ajudá-lo, mas Ciborgue insiste que ele deve fazer isso sozinho, acreditando que ele é o único que pode entender o valor sentimental do carro. Enquanto isso, vemos que o Tecar foi roubado por uma gangue de criminosos liderada por um vilão menor chamado Cash. Eles planejam usar o carro para suas atividades criminosas, mas logo descobrem que o Tecar tem algumas surpresas tecnológicas que eles não esperavam. As defesas automatizadas do carro começam a se ativar, criando uma série de situações cômicas e perigosas para os ladrões. Ciborgue segue pistas pela cidade, interrogando informantes e usando sua inteligência para rastrear a localização do Tecar. Ele finalmente descobre onde a gangue está escondida e elabora um plano para recuperar seu carro. Quando ele invade o esconderijo, Ciborgue enfrenta Cash e seus capangas em uma batalha cheia de ação. Durante a luta, Ciborgue mostra a extensão de suas habilidades tecnológicas e sua conexão emocional com o Tecar. Ele usa suas ferramentas e armas incorporadas para neutralizar os criminosos e proteger seu carro. A batalha culmina em um confronto direto entre Ciborgue e Cash, onde Ciborgue finalmente recupera o controle do Tecar. Com o Tecar de volta em suas mãos, Ciborgue retorna à Torre dos Titãs, onde seus amigos o recebem com entusiasmo. Eles reconhecem a importância do Tecar para Ciborgue e celebram sua vitória. O episódio termina com Ciborgue ajustando o Tecar e agradecendo a seus amigos pelo apoio, enquanto os Titãs partem para sua próxima aventura juntos. Visualmente, Cartroble é um episódio vibrante e cheio de ação, com cenas de luta dinâmicas e sequências de perseguição emocionantes. A animação destaca as habilidades mecânicas de Ciborgue e a sofisticação do Tecar, criando um cenário perfeito para a história. A trilha sonora do episódio complementa a ação e o humor, com músicas que aumentam a intensidade das batalhas e a leveza das situações cômicas. A atuação vocal é excelente, com Caripayton entregando uma performance poderosa e emotiva como Ciborgue. Cartroble é um episódio divertido e emocionante que explora a relação de Ciborgue com seu amado Tecar, destacando sua paixão por tecnologia e suas habilidades como herói. Ele também mostra a importância de confiar nos amigos e a força que vem da unidade da equipe. Espero que tenham gostado desta análise do 11º episódio de Tintitãs. Se você assistiu ao episódio, deixe-me saber nos comentários o que achou e qual foi sua parte favorita. E se ainda não viu, corre para assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!